Marcos Pazza Alves Bora! Marcos Pazza Alves 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 Valeu seu Donizete! Tinha a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciar Que logo mais a noite vai ter um pó Pra chegar mais cedo vou na portaria Comprar o meu ingresso, vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando tudo O rock é bom! Eita vontade! Dançar no pózinho, dançar na grade Ficar no escuro, dançar bem coladinho Ficar bem suadinho Vou com vontade de dançar no pózinho Eita, amor! Dançar na grade, ficar bem coladinho Dançar no escuro, dançar bem suadinho Vou com vontade de dançar no pózinho Você tá com vontade aí? E dançar porrozinho? É, marca os paus aí, tem o que é só você? Eu já tô louco pra sair de casa Tinha a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciar Que logo mais a noite vai ter um pó Pra chegar mais cedo vou na portaria Comprar o meu ingresso, vou me divertir A galera tá chegando, tá lotando tudo O rock é bom! Eita vontade! Dançar na grade, ficar bem suadinho Dançar bem coladinho Ficar no escuro, tô com vontade de dançar no pózinho Eita vontade de dançar no pózinho Dançar bem coladinho Dançar bem suadinho Dançar bem suadinho Ficar bem coladinho Tô com vontade de dançar no pózinho Eita vontade de dançar no pózinho Dançar bem coladinho 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 Tô com vontade de dançar no pózinho Tá convocado, hein? Olha o tirinho aí É hoje que eu vou encher a casa Tá esquecendo os preconceitos do mar É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabar Eu disse é hoje que eu vou encher a casa Tá esquecendo os preconceitos do mar É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabar Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo lá, lá, lá Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o mar que canta Tem um vizinho dizendo que tem um asa Dizendo que tá quebrada Que não conseguiu Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô ronando agora Aí o couro come, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra você O couro come, asa cresce, o bicho pega Vou mostrar pra você E aí? Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos do mar É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabar Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer dos preconceitos do mar É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabar Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo lá, lá, lá Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o mar que canta Tem um vizinho dizendo que tem um asa Dizendo que tá quebrada Que não conseguiu Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô dando a corda pra pôr do dia Aí o couro come a asaca Se o bicho pega, vou mostrar pra esse trocinho Que manda no sangue O couro come a asaca Se o bicho pega, vou mostrar pra esse trocinho E aí? Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Simulí